Olha o céu, manchado em pincel, brinca de engolir E eu que estou tão pequeno aqui, brinco de esconder Ainda é tempo de ter um tempo sem precisar me acontecer Sugando o vento de todo canto, como um menino atrás de crescer Antigos móveis tom azul, fotos de papel Pés no chão, certo como as mãos que vão te alcançar No seu espaço, o meu abraço será uma concha solta no mar E o teu espelho terá segredos quando os meus olhos forem flertar Pá, 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 pá No meu espaço, o meu abraço será uma concha solta no mar E o teu espelho terá segredos quando os meus olhos forem flertar E o teu espelho terá segredos quando os meus olhos forem flertar E o teu espelho terá segredos quando os meus olhos forem flertar